Assim, de carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida mulher. Seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Essa é a Rede Boas Novas. Você ligou a sua TV no canal certo. Aqui você vai ser abençoada 24 horas por dia. Eu sou Tereza Gomes e que prazer saber que você ligou a sua TV e me permitiu sentar aí na sua sala e bater esse papo com você. Hoje nós vamos conversar sobre como lidar com a timidez. Eu acho que muita gente vai se identificar aí. Eu sou a primeira. Você pode até não acreditar, mas eu sou a primeira. E a gente tem uma galera muito legal pra conversar aqui com a gente. Mas antes da gente conversar, como sempre, eu começo o programa chamando você pra participar com a gente. Fazer o Espaço Feminino continuar tendo a sua cara. Isso é muito fácil. O nosso e-mail, anota aí. É espaçofeminino, arroba boasnovas.tv, o nosso site www.boasnovas.tv. Se você aí prefere o WhatsApp, também tem, sem problema. Código 21 9 8 1 5 1 0 0 6 9. Código 21 9 8 1 5 1 0 0 6 9. Você encontra boasnovas no Facebook, no Instagram, em aplicativos pra Android ou iOS. Se você gostou desse programa, gostaria de conhecer melhor o Espaço Feminino ou a Rede Boas Novas, também é muito fácil. Entra lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Boas Novas Oficial. Lá você encontra todos os programas produzidos aqui pela Rede Boas Novas. e você pode conferir tudo o que a gente faz em quase tempo real. Daqui a pouco você encontra esse programa lá e muitas outras coisas legais. E pra conversar com a gente hoje, eu tenho mais uma vez aqui em casa, né? É, que bom, né? Mas eu vou te apresentar. Vai que tem alguém aí que não te conhece ainda. Não custa nada, né? A Paula Emery, que ela é psicóloga. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada a vocês de novo pela confiança e pelo convite carinhoso. E aí? Eu não acredito que ela seja tímida, gente. Olha, mas pode acreditar. A gente vai ver que às vezes eles são em situações, não é um estado, né? Entendi. Então a gente vai ver isso. Então vamos lá. A Paula também conversando com a gente. O Alessandro Lopes, que é diretor da Escola Superior de Coaches e treinador... Comportamental. Comportamental. É isso mesmo? Exatamente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer todo o meu estar aqui com vocês. Que bom. Na cozinha, nós temos a Lorena Siqueira, ela é chefe. E hoje, meio da tarde, gente, TV não sei de cheiro, eu sempre falo isso, mas já tá cheirando aqui. A gente vai aprender a fazer um sanduíche de peixe frito com molho tártaro e coleslaw, é isso? Isso aí. Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. Obrigada, Tereza. É difícil? Fácil. Super fácil. Vamos ver, né? Se é fácil mesmo. Se você se interessou, minha boca já tá cheia d'água. Assiste o Espaço Feminino, que já já a gente vai aprender a fazer esse sanduíche de peixe. E na música, nós temos o nosso amigo também, de sempre, o Edu Paiva. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Edu, você também está convidado, viu, pra participar aí do bate-papo com a gente. Como sempre participa, não é verdade? Isso aí. Edu, pra quem não te conhece ainda, conta pra gente um pouco do teu ministério, desse CD e das músicas que tu vai cantar pra gente. Então, eu sou o marido da Natália, pai do Miguel, de um ano agora, acabou de fazer. Sou da Igreja Verbo da Vida em Campo Grande. E músico desde criança, né? E esse é o segundo trabalho, gravei o primeiro CD, já apresentei aqui em outros programas da casa também, O Que Deus Diz. E agora estou lançando o EP. Não vai ter ele físico, mas nas plataformas digitais. Água Viva. Que é o futuro já, né? É, a gente estava conversando agora há pouco sobre isso. O mercado está caminhando pra isso, as pessoas estão cada vez consumindo mais mídias no telefone, no computador, e largando o físico e indo pro virtual, digital. E a gente está dando esse passo agora. Legal. Então vamos ouvir a música nova, o EP lançado aí em plataformas digitais do Edu Paiva, a música Água Viva, é isso? O espaço é todo seu. Vinde a mim, vós cansados, Que eu vos aliviarei Vinde a mim com sede e fome Que eu vos saciarei Quem beber da água que eu der Nunca mais terá sede Uma fonte a jorrar Pra vida eterna Água Viva Água Viva A flore do trono de Deus Vou mergulhar Vou mergulhar Completamente E me deixa levar Em teu risco E me deixa levar En teu risco E me deixa levar En teu risco E me deixa levar Vinde a mim, vós cansados Que eu vos aliviarei Vinde a mim, consente fome Que eu vos saciarei Quem beber da água que eu der Nunca mais terá sede Uma fonte a jorrar pra vida eterna Água viva, fluir o trono de Deus O meu olhar completamente me deixa levar Água viva, fluir o trono de Deus Vou meu olhar completamente Me deixa levar em teu rio, Senhor Ei, teu rio, Senhor Ei, teu rio, Senhor Voltamos e agora da cozinha Se você ligou a sua TV agora, eu tô aqui com a Lorena Ela é chefe e ela vai fazer sanduíche de peixe frito com molho tartar e coleslaw Isso aí, isso aí Ela prometeu pra gente que não é difícil Vamos ver se a gente acha mesmo que é isso, né? É bem simples, são preparações bem simples pra fazer rápido em casa Dá pra fazer em casa Dá pra fazer em casa Meio da tarde aí em casa, de repente ainda dá pra fazer pra janta, né? Com certeza Pega o papel e pega uma caneta então aí e anota o que a gente precisa pra fazer esse sanduíche Pra fazer o sanduíche de peixe frito, primeiro a gente vai passar a receita da salada, né? Do coleslaw Você precisa de um repolho branco Uma cenoura Um quarto de uma cebola roxa Duas colheres de chá de sal Quinze ml de vinagre de arroz Duas colheres de chá de açúcar Meio limão espremido E pimenta do reino a gosto Agora nós vamos para o molho tártaro Pro molho tártaro você precisa de quatro colheres de sopa de maionese Dez gramas de alcaparras Vinte gramas de picles Uma colher de chá de mostarda Dez gramas de cebolete Dez gramas de aneto Duas unidades de ovos cozidos e pimenta do reino a gosto O que mais? Pra fazer o peixe Pro preparo do peixe você precisa de duas xícaras de farinha de trigo Meia lata de cerveja Sal Uma pitada de sal E uma pitada de açúcar Pimenta do reino a gosto 400 gramas de algum peixe branco da sua preferência Filé Quatro fatias de pão E o óleo para a fritura em imersão Eu sei que foi muito ingrediente Muitos ingredientes Muita coisa Nem eu ia conseguir alotar tudo isso Mas fica tranquila que daqui a pouco a receita toda Não só os ingredientes Mas o modo de preparo vai estar lá no nosso site E também o programa inteiro lá no nosso canal do youtube Então lá é até mais fácil Porque pode ficar assistindo, pausando, ver de novo Até aprender Exatamente Então vamos lá Mas é tudo muito simples Você tem praticamente a lista dos ingredientes Você só tem que picar tudo e misturar Então você não tem muitas preparações no fogão São preparações Só na hora de fritar o peixe Só na hora de fritar o peixe Nosso óleo já está ali esquentando Vamos começar pela salada Eu fiz ontem a salada Porque o repolho tem muita água Então quando você bota sal no repolho Ele vai soltar muita água É tipo a berinjela Tipo a berinjela Então o ideal é você preparar Você pode preparar de tarde E deixar ele descansar tipo uma horinha Porque aí o repolho vai soltar toda a água Pra você ter uma ideia Aqui eu já tenho a salada pronta Que é o repolho Aqui eu já tenho o repolho Eu apenas ralei Com uma cenoura E um pouco de cebola roxa Eles estão juntos aqui Raladinhos na mão mesmo E aqui você pode ver Quanto de água que eu tirei Só colocando sal? Só sal Eu botei sal Um pouquinho só de vinagre Ah é, tem o vinagre Um toque de açúcar Pra quebrar um pouco a acidez E foi só isso E eu não vou adicionar Deu isso tudo de água? Deu isso tudo de água Pra você ter uma ideia Daqui a gente consegue ver Então depois que você prepara O ideal é que você Esprema bem Essa preparação E aí você vai ter a sua salada Sequinha Sem essa montanha de água Quando você for misturar maionese Ou o que quer que seja Você já Olha a quantidade de água Que você despeçou Não fica aquele negócio Que desmancha o pão Não fica aguado Não desmancha o pão Exatamente Legal, legal Muito boa dica Pois é Então aqui eu já tenho Ela sequinha Pra gente usar Eu vou só botar aqui Pode botar Tá aí Com essa dica Olha gente Como ficou bem sequinho Mas preservou tudo aí E preservou todo o sabor Tá tudo aqui Sem ter aquele aguaceiro O molho Então a salada Já tá pronta Porque nós não vamos misturar Maionese nem nada Porque na montagem Do sanduíche Vai ter uma camada De maionese E aí não fica aquela coisa Muito molhada Que desmancha o pão Aqui a gente vai Só misturar a maionese Eu fiz essa maionese Em casa Mas obviamente Que você pode usar Uma pronta Mas olha Se tu não me dissesse Eu acharia que ia ter uma pronta Igual assim A textura e tudo É a mesma textura Mas eu No nosso trabalho A gente Eu não gosto de usar nada Industrial No nosso bufete Então Nós preparamos tudo Lembrando Desculpa Lorena Que enquanto a gente Tá falando os contatos Delas Estão todos aparecendo Aí na sua tela Se você quiser Contratar Tirar alguma dúvida Tá tudo aí Super Aqui É uma maionese Então Que nós fizemos Vamos começar Você tem que Comida Você tem que botar Um toque de sal Um de doce A alcaparra Já tá picadinha Ela vai dar Esse toque salgado Sim Do nosso molho O picles Vai dar Um toque De doce Né Porque ele tem O açúcar Na hora de você Fazer o picles Dá até uma crocância Também Dá uma certa crocância Esse picles Nós fizemos De pepino E fomos Nós que fizemos Também Então Aqui Um dia Só pra ensinar Essas conservas Sim Sim Com certeza Vamos botar Só pra dar Um toque de acidez Uma colherzinha De mostarda Uma boa Mostarda E Vamos É Cebolete Pode ser Cebolinha verde Que dá Um frescor E dá E dá Um sabor Do molho tártaro E esse é O aneto Que as pessoas Também conhecem Como De o oendo Que ele dá Um frescor Na boca Então Ele vai entrar Aqui no nosso molho Um toquezinho De sal Um pouquinho De pimenta Do reino Pra dar Um pouquinho Mais De acidez A gente vai botar Um pouquinho De um leve toque De limão Gente O cheiro Que já tá subindo Aqui Vamos Vamos misturar É óbvio Que comida Você tem que provar E depois Corrigir Mas E é legal Falar isso Porque cada um Tem o seu gosto Cada um tem o seu gosto De repente um desses temperos Você gosta menos Mais sal Exatamente E o que dá Uma graça Que dá uma cremosidade Extra No nosso molho É Um ovinho cozido Bem picadinho Na faca Gema dura A gema Totalmente cozida Dura Você acrescenta Um ovinho cozido Aqui E ele vai dar Todo um sabor Especial Eu acho Até que dá uma Rende Faz render mais Faz render mais Fica mais bonito Fica mais gostoso Colorido Fica mais colorido E tá pronto o molho Você vê que foi São muitos ingredientes Mas foi bem rápido E fácil Pra fazer Pra empanar o nosso peixe Tereza A gente vai fazer Vou começar a te ajudar Vai Não tá A gente vai fazer uma massa Eu já tenho a tela pronta Mas eu quero só mostrar pra vocês Como é rápido Por que que a gente usa cerveja Cerveja dá uma crocância especial Na massa Mais do que Se você usar água Entendi Então por isso Que é o uso da cerveja Porque ela tem essas bolhas Ela tem uma certa fermentação Que vai dar uma crocância especial O gás Na massa Essa massa bem crocante Dentro do pão Dá um Então aqui a gente tem A farinha E por favor Você está assistindo em casa Quando a gente botar Isso aqui pra assar Tudo que é álcool Tudo que é coisa Vai ser evaporado Vai ser evaporado Não tem problema nenhum Álcool Outra dica importante É botar uma pitadinha de açúcar Aqui misturado com a farinha e o sal Porque também dá Deixa uma crocância especial E também tira um pouco do amargor Do sabor da cerveja Porque o álcool evapora Mas fica um pouco do sabor Entendi Né? Mas É Então ela equilibra A gente acrescenta aqui A cerveja Mistura Você vê como o gás Dá essas bolhas Aqui na massa Ainda mais quando mistura Exatamente Que é o nosso objetivo A gente quer exatamente Essas bolhas Se você de jeito nenhum Quiser usar cerveja Você pode substituir Por água com gás Ah legal Tá aí Uma boa dica Água com gás Exatamente Aqui eu já tenho A minha massa No meu ponto correto E fica assim gente Só pra vocês terem uma noção Dá pra ver aí Não é uma massa muito grossa Muito espessa Não é uma massa grossa A dica É você deixar uma massa Como se fosse uma massa De panqueca Ah legal É uma boa dica Que você já sabe Todo mundo faz panqueca em casa Então você sabe Mais ou menos Qual é o ponto Pra não ficar nem muito grosso Se fica muito grosso Fica grosseiro E se fica muito fino Não tem crocância suficiente Legal E pra fritar o peixe Nosso peixe já tá aqui Olha que peixe bonito Cortado Esse é um Peixinho branco Esse é um peixe branco Um namorado Um filé de namorado Depois eu arrumo essa bagunça Não Mas cozinha é assim gente Quando a gente tá cozinhando em casa Fica um pouco assim na hora do preparo Exatamente Então aqui eu tenho o peixe O meu óleo já tá quente Tá Tá bem quente Já tá bem quente Aqui eu tenho Você só passa um pouco o peixe Na farinha de trigo assim Levemente Só pra dar uma Qual a importância desse óleo Estar bem bem quente? É muito importante Porque se ele não estiver bem bem quente Essa massa não vai ficar crocante Legal Essa massa é como se fosse É uma massa também Como se fosse um tempura japonês Então é uma massa que você joga dentro Então é importante que o óleo esteja bem bem quente Você pode fazer um pequeno teste Ah boa Olha esse teste aqui Mostra isso gente Se você fizer assim um pequeno teste Você consegue ver ó Você vê que o nosso óleo tá Tá bem quente Tá bem quente Na textura perfeita né Rapidinho Rapidinho Ele caiu e flutuou Formou essas bolinhas e flutuou Legal Agora eu já tenho meu peixe aqui cortado Nota gente que ela botou tudo pra perto Porque vai ter que ser rápido aí né Vai ter que ser rápido Então aqui a gente vai mergulhar o peixe Ó Na massa E Jogar ele aqui ó Olha Dá pra sentir o barulhinho E o barulhinho da fritura gente Pois é Fritura tem 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 umas mágicas Que acontecem na fritura Não gente Tudo é bom Ver coisas fritando é uma coisa também Então aqui ó E é rápido Ele não tá cortado muito grosso Aham Ele vai ser Peixe já não demora naturalmente né A cozinhar Peixe já não demora É bem rápido Bem Eu tenho um pão Tereza O nosso pão foi Nós fizemos hoje de manhã Então é um pão de Integral Claro Pra mostrar pra quem tá em casa esse pão Bonito Esse pão foi feito hoje de manhã em casa Ele é todo orgânico Com farinha integral E a gente botou um toque de passas Porque fica bem interessante Essa mistura do agridoce né Das passas Lembrem sempre tá gente De virar o peixe aí de vocês É Pra ele não fritar só de um lado Virando o peixe Ele já tá É bom que fique bem douradinho assim mesmo né É bom que fique bem douradinho Quanto mais douradinho Mais crocante fica O nosso molho já tá aqui pronto Claro que a gente tá com esse pão aqui Mas o pão que você tiver em casa Ou o pão que você preferir Com certeza A gente Eu só queria te trazer uma coisa especial Mas qualquer pão E o segredo é você montar Uma camada Bem generosa do molho Gostei de você Sem miséria Sem miséria Sem miséria gente Pelo amor de Deus Uma camada Do nosso Cozló Na outra fatia Você pode assim Usar sua mão E fazer Pra ajudar a fazer o sanduíche Legal E é uma opção também Às vezes criança não quer comer peixe A criança tem essas coisas E Você pode fazer Em casa é sucesso garantido Posso imaginar E em festa também A gente faz Inclusive em festa de criança E é bem simples né Bem simples Você vê que foi super rápido Né Vou desligar isso aqui É Aqui já tá Olha a cor que esse peixe já tá gente Bem fritinho Tá na cara Que ele tá bem crocante Não preciso dizer nada Exatamente Que cheiroso Super crocante Você dá um toque extra De sal Antes de De servir Legal A gente não colocou sal no peixe Porque quando você Coloca antes Ele já começa a aminar um pouco de água Que nem o repolho né Que nem o repolho Então é Vai ficar seco É ideal Exatamente Então é ideal Que você E como ele vai ficar dentro dessa capinha Né Você vê que ele tá super crocante Ela aguenta meter a mão assim no peixe Tá Não faço isso em casa Gente Não mas não tá Deve tá bem quente É a mão de cozinheira Aqui olha O ideal é a gente cortar o nosso sanduíche Ai deixa eu pegar uma faca Tem Aqui eu tenho uma faca E aí Quando você for servir Olha gente O molho escorrendo Quando ela apertou Olha isso Olha como tá Belíssimo Mostra Olha Aqui O sanduíche Pelo amor de Deus Gente E se você quiser acrescentar pepino O que quer que seja Uma saladinha Uma refeição pronta Uma refeição pronta No sanduíche E vocês viram que é rápido Ainda dá pra preparar pra janta de hoje Viu gente A gente vai pra um break E já já a gente volta Com mais espaço feminino Voltamos com espaço feminino E quase que eu volto Com a boca suja de molho Ou com o repolho aqui caído Porque o negócio tava muito gostoso E realmente A partir da hora que tu tem os ingredientes Todos cortadinhos Não é difícil Só mistura tudo O frito peste tá certo Tá feito Então como eu disse no último bloco Ainda dá tempo de fazer pra janta de hoje Se você ligou sua TV agora Estamos falando hoje Sobre como lidar com a timidez Eu tenho aqui a Paula E o Alessandro E o Edu Batendo papo comigo E acho que Timidez Aí vem a primeira pergunta Por que a gente sente a timidez? É Vem Vamos mulheres primeiras meninos Estudos assim recentes Tem confirmado que na verdade Não se nasce tímido Então ao contrário do que todo mundo prega Nossa Do que a nossa sociedade vem Personalidade Aquelas coisas Ele tá desmistificando isso Mas são estudos né Pode vir outro cientista E botar isso no chão Mas ele diz que Geralmente nós somos Ficamos né Ou Quando nos sentimos expostos Ou inferiorizados Ou vulneráveis E aí a gente experimenta Essa sensação de timidez Então se a gente for pensar Que a gente não nasce Ela pode ser um estado De alguém que tá vivendo Essa timidez de forma mais Violadora né Onde a pessoa fica mais exposta Mais vulnerável Ou e ela pode ser um momento Eu não sou tímida Mas diante de tal situação Que me deixa vulnerável Que me deixa inferiorizada Eu fico tímida naquele momento Pra aquele tipo de atividade Pra aquela tipo de função Né O que você falou aí Ah eu quando eu era pequena Eu era muito tímida A gente compartilhou né Por trás Ficava atrás da minha mãe Ficava segurando Mas à medida que você foi crescendo Você foi adquirindo a autoconfiança O reforço positivo dos pais Deviam de acontecer em casa E aí você foi experimentando situações Onde essa timidez foi sendo Minimizada né Nunca esquecida né Minimizada digamos assim Você tá aí fazendo programa de TV rapaz Quem diria né gente Quem aí em Manaus Me viu pequena Me viu escondida atrás da minha mãe Quem diria que eu estaria aqui hoje né Um grande beijo pra Manaus por sinal Minha cidade de Natal aí E Belém do Pará Onde eu moro hoje Eu amo todos vocês Eu já não sei Como minha filha é carioca Mas mora no Pará Eu já digo que ela é parioca Aí agora eu tenho que dizer Sei lá que eu sou Paranauara Sei lá porque Pará Esse com Manauara né Eu sou um pouco de cada já Eu amo muito Tanto Manaus quanto Belém Que bom que vocês aí Assistem a Boas Novas E com certeza Lá a gente come muito peixe A gente vai experimentar Esse sanduíche de peixe aí Por que então que vocês acham Que tem gente que é mais tímida Do que outras O que eu costumo ver É que Existe realmente A falta de recurso Mas existe muito O incentivo por parte dos pais As pessoas Elas têm uma certa personalidade Não é que Nasçam tímidas Mas se você não for Trabalhado Não gerar Uma interação social Não for motivado A se comunicar A fazer amigos A falar com as pessoas Você acaba se tornando Uma pessoa muito Introspectiva Voltada somente para si Entendi E a timidez por si só Ela não é uma doença Ela é apenas um comportamento Legal O problema maior É quando esse tipo De comportamento Está realmente interferindo Você atingir um objetivo Realizar um resultado Realizar um sonho Isso realmente Causa um mal maior Para dentro Olha eu quero dizer Para você que está em casa E desculpa te interromper Fugindo até do assunto Se você está ouvindo Esse barulhinho de fundo É porque o peixe Continua fritando lá Gente E eu sabendo Que o peixe Está fritando lá A boca está enchendo D'água Essa aqui já está Até orando Eu sei que Na sua casa Também É muito possível Que tenha Alguém Lá Trabalhando na cozinha Ou se empolgou Já com a receita Do peixe Eu tenho um peixe Lá no freio Já tenho um peixe Lá Vou tirar Vou fazer E a gente já vai Dando graça Para quando acabar Já está até orado Já está até curado Da timidez Então tu acha Que é mais Como a pessoa É trabalhada Estimulada Que define o grau Maior ou menor Da timidez Exatamente E buscar Isso sozinho Às vezes É muito complicado Eu posso falar Por mim Eu Como todos Começaram aqui Falando que eram Muito tímidos Eu realmente Eu era Tímido demais E o pior Que a grandeza De verdade A minha timidez Ela era Um mecanismo De defesa Do meu organismo Para situações Em que eu não Tinha o controle E poderia gerar Um certo constrangimento E o que que eu não Tinha o controle Eu era extremamente Gago Muito gago Então por ser Gago Medo do julgamento Medo do julgamento Medo da Porque a gente falou Da vulnerabilidade Da vulnerabilidade Era algo Que era vulnerável Então eu Me fechava Eu me tornei Uma pessoa Extremamente tímida Mas justamente Para esconder O que? A minha gagueira Só que isso Gerou um ciclo Vicioso Eu me tornei Muito tímido Consequentemente Fiquei cada vez Mais gago E quanto mais gago Mais tímido Onde chegou um momento Que eu já não aguentava Mais a vida Que eu vivia E aí o que curou Essa gagueira? Foi autoconhecimento? Foi assim Porque se era Tão gago assim Agora eu não vi Ele gaguejar uma vez Gente Tá sorrindo Tá conversando Autoconfiança Como é que tu Trabalhou isso? Isso é uma mistura De Primeiro Buscar O que é Essa timidez O que é A gagueira? Quais são os gatilhos Que disparavam isso? O que eu sentia? Aonde que estava doendo? Nossa Então foi uma busca Constante do autoconhecimento E também um basta É Tem que ter o momento Um tinha que ter um basta A ponto de olhar Para o espelho E virar para mim mesmo E falar Não, eu não quero continuar Sendo esse cara Era horrível As pessoas que não são Tímidas Que não são gagas Não imagina a dor Que o outro sente Aliás Isso eu não acho Nem só a gagueira Qualquer limitador No outro A gente tende a banalizar E tende a Hiperdimensionar O nosso Nós somos seres Muito egoístas Na essência Eu acho que O amor ao outro É algo É quase que um exercício Diário Parece Que o que deveria ser Espontâneo em nós Porque é por isso Que é um mandamento Porque eu vejo Por exemplo Casais que eu atendo Aí às vezes Um cônjuge Está tendo A questão da depressão Aí o homem olha Ah, mas ela não está depressiva Isso aí é preguiça De levantar Banaliza A doença Banaliza A condição Limitadora Do outro Porque ele não está Vivenciando Até que um dia Ele experimenta algo Muito próximo Ou parecido Não, isso é sério mesmo Não, olha Eu já passei E esse julgamento E essa banalização Só piora a situação Do outro Então Se a gente for pensar No caso dele Que a gente estava falando De vulnerabilidade Sentimento de inferioridade Da onde vem Essas crenças Por que que ele formou Sobre isso Sobre ele É por conta do julgamento Do outro É o olhar Que ele achava Que o outro Tinha sobre ele E ao se colocar Nessa situação De público Provavelmente era assim Que ele tinha que se expor Ou na família Ou na escola Vinha primeiro No pensamento O que que vão achar de mim Eles vão rir Porque eu gaguejo Eles vão ver Aí ficava nervoso E gaguejava mais Você Acaba Supervalorizando O outro A opinião do outro Diminuindo A si mesmo Inconsciente Isso é inconsciente A própria timidez O fato de você Ficar vermelho Ter aquela dorzinha No estômago Isso é inconsciente É o sistema nervoso Autônomo Que age dessa forma Então Um ponto importante Com relação a timidez Que eu acredito Seja a questão Da comparação O sujeito se compara Ele sempre quer saber Ele olha pra roupa A natureza humana É normal O problema Quando isso passa De travar Além de todos Os outros obstáculos Que a gente já tem A comparação se torna A timidez Acaba travando a gente E Eu creio que Pode chegar até um ponto Patológico Estão aqui O que é o grande perigo Da coisa Porque se a gente Pensar assim A ansiedade é ruim Porque hoje Está todo mundo Ansioso Está todo mundo Com mais Pré-disponibilidade De recurso Os recursos Estão mais à mão O que era Para otimizar A nossa ansiedade Está todo mundo Ainda mais ansioso Aí se você pensar assim Mas por que Que está todo mundo Sendo rotulado De ansiedade Essa ansiedade Tem mais a ver Com essa questão aí De o quanto Eu tenho Que estar pronto Para ser Aprovado pelo outro Do que a demanda em si Né E aí Qual é Qual é A grande diferença O dano O quanto Está me tornando Incapacitante O quanto Está sendo incapacitante Para mim Né Porque enquanto Foi a ansiedadezinha Da boa A timidezzinha Da boa Né Porque tem aquela timidez Que faz você se preparar melhor É Eu acho que essa Tem a parte boa Da timidez Né Mas O quanto isso Se torna danoso E me incapacita Né Eu tenho Um amigo Que Que Algum tempo Ele falava assim Olha Falar em público Para mim É incapacitante E só de imaginar A hora que vão falar assim Fulano Pode se apresentar Pronto Já é paralisante Até Até questões Gastrointestinais Ele tinha E Aí você via Aquele sujeito No trato Você falava assim Eu sou tímida Esse sujeito não Que tal Mas falar em público Era algo Que tinha uma crença Negativa muito forte Para ele E tinha cargo De gerência Então você vê O que está atribuído A timidez A alguma situação Específica No seu caso Foi a gagueira O dele foi Essa exposição Eu acho que é por isso Que se diz então Que ninguém nasce tímido Porque não é uma questão Um traço De personalidade Que veio no DNA É uma coisa Que a gente enfrenta Diante de alguma Situação Que nos deixa Desconfortáveis É isso Depende muito do ambiente Qual é a sua base O seu ambiente Com quem você convive Como você é No dia a dia Ou você só convive Com o mesmo ambiente Quando vai para outro É completamente diferente Em casa Papai e mamãe Como que eles se tratavam Eles conversavam Será que eles também Não eram tímidos Como era o diálogo Dentro de casa Você era incentivado A falar sobre o seu dia Ou menino Cala a boca Fica quietinho Está atrapalhando Estou trabalhando Estou ocupado Bem disso Ou então aqueles pais também Que faziam esse processo Direitinho Autoconfiança O exercício da autoestima Reforço positivo Com palavras Só que na hora do filho Experimentar Ele era super protetor É E aí Ih, tem que ir Ir lá na excursão da escola Ai, mas ele vai se perder Ai, não deixa Ai, mas aí Será que ele vai saber Falar com alguém Se ele se perder E vai se achar E vai achar professor E vai achar o ônibus Ah, melhor não deixar ele ir A gente projeta então A nossa timidez na criança Ou as nossas vulnerabilidades E incapacidades no outro Os nossos medos É, e aí cerceia o outro De experimentar A gente está vivendo Na verdade Cercado por medo A gente já nasce As crianças hoje em dia Já estão nascendo Com uma realidade Que a gente não tinha A gente brincava na rua E isso era natural Hoje em dia A gente não deixa Os nossos filhos Brincarem na rua É A gente falava A gente conversava Não existia internet Não existia whatsapp Hoje em dia Ninguém liga mais O telefone faz A última função Que se usa no telefone É falar Vocês acham que isso Tem contribuído Para o aumento Dessa timidez? E muito Porque a pessoa Ela precisa Se misturar E se misturar Socializar Ela precisa conviver Com as pessoas O fato de ela ficar Somente no mundinho dela Na proteção Faz com que ela fique Mais introspectiva E consequentemente Se ela já tinha Uma tendência Vamos chamar assim De ser tímida Isso vai se tornar o que? Pior ainda E tem a questão também Das redes sociais Das mídias Ser de repente Uma fuga Quando na verdade A pessoa Ah não Aqui eu tenho liberdade Isso é uma ilusão Ela cria até um personagem Ela cria um personagem Mas na verdade Se essa pessoa Na condição real Ela jamais teria Essa disposição Essa iniciativa De conversar De falar De interagir De falar em público De repente Na faculdade Apresentar um trabalho Porque ele está tão habituado Aquela redoma Que ele mesmo criou E na verdade Isso se torna Uma barreira para ela Sim E tem a outra versão Nefasta da internet também Que para aquele Que quer se expor Ele está resguardado Pela tela E para aquele Que já tem Essa questão Da vulnerabilidade Da incapacidade Que tem que empenhar Mais esforço Para ser esse alguém Aí ele olha lá Todo mundo fluindo Todo mundo feliz Todo mundo assertivo Ninguém com problema Aí aquilo que poderia ser Para ele Ah eu vou desenvolver Acho que vai funcionar comigo Não mas olha Tem gente muito melhor que eu Olha só esse Facebook É a comparação Só dá né Que é a comparação Que vamos combinar Que é a base da inveja Mas é a base também Da letargia Porque a pessoa Olha aquilo E fala assim Não eu nunca vou chegar Né E aí isso eu encontro Mais em consultório Você acredita? Mais do que esse outro Que se expõe tanto Assim que é super Eu faço e acontece Eu encontro mais Aquele assim Poxa A senhora viu lá Fulano fala Cicrano escreveu Daquele jeito Eu não tenho essa capacidade não Esse menospreso De si Acreditando que aquilo ali Que é vendido É verdadeiro Falei assim Minha filha Não acredita nisso não Tem gente aqui Que acaba de se engalfiar Tira uma foto ali Dizendo que tá lindo Tá feliz Acabou de Um puxar o cabelo Do outro aqui Viemos Entendeu? Fora também é Paula Aquela pessoa que Na internet É o cara né Mas não consegue Marcar um encontro Pra se falar ao vivo Porque se vê Um De frente pro outro Na verdade Cria Na internet O personagem que ela queria Ser e não é Isso Isso pode se tornar Uma patologia Essa timidez excessiva? Tudo excessivo É patológico Tudo excessivo é patológico É A gente Eu pelo menos trabalho Com teoria de cognitivo Comportamental A gente Tende a olhar Sempre os extremos Se eu faço algo demais Não tá no equilíbrio Se eu faço algo de menos Também não tá no equilíbrio Então Todos os dois Precisam ser Observados Acompanhados Precisam Procurar ajuda Porque tem Porque a gente fala Por exemplo da criança A criança agitadinha Que não a obedece Agitadinha Não porque agora Todo mundo é hiperativo Aprenderam esse termo E todo mundo diagnostica A criança às vezes Ela só Não é mais calma Do que a outra Que você conhece E aí Esse porque destoa Ah hiperativo Tem que tratar Tem que medicar Mas o outro Que tá lá Enfurnado Dentro do quarto O dia todo Ele e o computador Ele e o tablet Também é um outro extremo Só porque ele não Incomoda E aí não tem que ser visto Tá confortável Pro pai e pra mãe É Não dá trabalho Esse conforto É bom para o pai e mãe Porque Criança educada Quietinha Não atrapalha Tá lá na dela No quartinho dela A gente veio aí De um mês De setembro amarelo Da campanha contra suicídio A gente tem tanto No extremo Quanto no outro Pessoas que Se suicidaram E às vezes A gente até Se surpreende A gente olha Aquela pessoa Aquele que tava lá Sorridente Aquele que lá Na rede social Aquele que lá Na rede social Tava lá Que não tinha problema Que tinha uma vida Perfeita Que não sei o que Aconteceu isso E o rapazinho Quietinho Filhinho da mamãe Do papai Dentro do quarto Também Mas eu Assim Vocês acham Que timidez Pode ser Alguém Simplesmente Pura simplesmente Querendo chamar atenção Querendo atenção Olha Um ganho secundário Que um ganho secundário Para se eu for tímido Eu vou ter mais carinho De papai e mamãe Aí a gente tá falando De transtorno De personalidade Aí é um pouco complicado Aí vamos estudar E ler pelo menos Uns seis meses E vamos ver Se realmente Não dá pra dar um diagnóstico Aí só acompanhando Mesmo Porque pode até acontecer Algumas vezes Entrou uma criança nova Na família Eu era o fofo Da vovó Do vovô Da mamãe Do papai Agora esse sujeito Chega e pega Toda a minha atenção Aí eu posso fazer Algumas coisas Como por exemplo Fingir que eu tô Tímido Ninguém gosta mais de mim Pra chamar atenção Mas o quanto isso perseverou Né É essa coisa do equilíbrio Depende de quanto tempo dura Agora um sujeito Que faz isso Até a fase adulta Pra chamar atenção Pra até aí A gente precisa realmente Pensar num transtorno De personalidade mesmo Chega aqui uma pergunta Eu achei muito interessante E eu não sei responder Mas eu achei que Ela é pertinente Olha só Mesmo a timidez Sendo considerada Traço de personalidade Isso a gente já viu Que não é Né É um comportamento A pessoa que se sente Incomodada Pode pedir ao médico Um antidepressivo Eita É o que eu tava falando O quanto disso Está danoso Né Está incapacitante Está afetando A sua vida laboral Então o médico Ele vai identificar Se essa timidez É realmente Um comportamento Que já está rígido Ou ele vai identificar Que é apenas Situacional Por uma condição De vulnerabilidade Agora ela Determinar Que é melhor Eu tomar um médico Um remédio Pra resolver isso Se a gente trata De comportamento E aí é o que eu acredito Como ciência Todo adulto Ele é capaz De aprender Um novo hábito Eu acho que toda pessoa Isso aí Todo mundo Eu tô falando adulto Porque é a pergunta Né Então assim Se eu sou capaz De aprender Um novo hábito Eu só tenho que ter esforço E treino Não é isso? Repetição Isso aí Repetição Se expor Me expor De sensibilizar Dia após dia E aí eu vou Agora medicar Eu costumo O recurso da medicalização Até pro psiquiatra Que me acompanha Que eu trabalho Em parceria com a psiquiatra A gente utiliza assim Em casos que Olha realmente Essa pessoa não tá dando conta Quando se esgotaram As possibilidades Digamos assim De assimilar isso Sem uma ajuda medicamentosa Então até pra que ela Assimile a intervenção Vamos medicar E aí o psiquiatra Entra com a medicação Aí ela assume Ela consegue receber a intervenção E aos poucos Vai fazendo o desmame Lá na frente Mas medicalização Pra tudo Eu acho que Eu acho que é a última Última opção Último recurso A gente vai pra um break Mas já já a gente volta Com mais Espaço Feminino Bebe uma água E volta Que ainda tem muito programa aí Voltamos com Espaço Feminino E a gente continua o papo Cedo Porque por exemplo Eu posso ter Um funcionário Que tem um potencial Incrível Só que ele não consegue Se desenvolver Dentro da empresa Por quê? Porque ele é tímido E às vezes Dentro da empresa Eu preciso de pessoas Proativas Proativas Pessoas Que liderem pessoas E às vezes A vaga fica aberta Porque aquela pessoa Que tem potencial Ele A timidez Impede ele De avançar um passo Então eu acho que Já que o programa Já está terminando Acho que a gente tem que fazer Um timidez parte 2 Porque voou Eu queria que vocês Dessem dicas práticas Então pra gente começar A tentar vencer aí Pra quem está assistindo em casa Assim Eu acho que Acreditar em si Na sua potencialidade É o grande lance Porque por conta Da comparação A gente tende a Hipervalorizar o outro E os dons desse outro E nos menosprezar Então eu sou tão capaz De fazer Com o que qualquer outro faz Basta que eu empenhe Tempo, energia Invista financeiramente Persevere Me comprometa Comigo mesmo Então fica aí A minha dica seria essa Invista em você Pare de gastar tempo Se comparando E gaste tempo Consigo mesmo Bom Como tímido E gago A primeira coisa é Se aceite Aceite como você é E outra Vá viver a vida Dê o basta Precisa Dá um basta Dê um basta Vai viver a vida Você Você não vai aprender A lidar Com a timidez Somente lendo livros Você vai aprender A lidar com a timidez Conversando com pessoas Interagindo Então Haja Poder É ação Ação é poder Legal Gente A gente chegou naquele momento Muito especial Do nosso programa Porque vocês devem ter ouvido Da noite o programa inteiro A gente Com fundinho ali De peixe fritando E agora Olha Descobri que tem Sanduíche Para todo mundo Eu gostaria de convidar A Paula E o Alessandro Para a cozinha Edu Você é mais do que convidado Mas antes você vai ter que cantar Então a gente vai começar Lá as coisas E depois você chega Vamos experimentar Vamos Claro Senta aqui Lorena Olha para isso Gente Pois é Eu trouxe meus amigos Para experimentar Super São muito bem vindas Enquanto a gente experimenta Eu gostaria de agradecer Cada um de vocês Pela presença hoje Muito obrigada Que os contatos estarão lá No nosso site Estarão também No nosso canal do Youtube Você pode procurar ajuda Com qualquer um deles Ajuda para aprender a cozinhar Ajuda para vencer a timidez Ajuda até para cantar Olha aí Todos os contatos estão lá A gente termina o espaço feminino Cantando Enquanto isso a gente experimenta O Edu vai cantar a música Deus é fiel Do CD Agua Viva ainda não? Então vamos experimentar primeiro Não tem problema Vamos embora Cada um pega um Vamos experimentar A vontade Aproveita Enquanto Nossa Está quentinho Espero que vocês gostem Gente Será que eu vou ter abertura Olha aí Abertura Abertura Vamos embora O sanduíche tem que aparecer Assim Ser suculento Nossa Você já casou né Já Gente Está garantida de sucesso Outro dia estava assistindo Uma rede social Rede social não Um programa de culinária De competição E uma das provas era Você descrever a comida Sem usar essas palavras de praxe Assim normais O que eu achei interessante Nesse peixe É quando você vê lá O repolho As coisas com vinagre E depois um molho Com picles Com várias coisas assim Que tem um sabor forte Você imagina que o sanduíche Vai ter um sabor forte Mas é suave O peixe Não sei o que é Aqui no meio Aqui nesse pão também O pão foi feito em casa Tem algo doce nele E tem passas Delicioso Foi de toda a diferença Sanduichão grandão Mas ele é leve Muito gostoso E é requintado Não é um sanduíche grosseiro É uma coisa até que você pode oferecer Para receber amigos Porque não é a mesma coisa Do que um sanduíche É um sanduíche bacana Muito gostoso A gente recomenda Delicioso Mas agora sim A gente termina com música Porque ele canta A gente come E você em casa Prepara para fazer O seu sanduíche de peixe Até o próximo espaço feminino Terminamos com música Tchau Seu amor dura para sempre Seu amor dura para sempre Seu amor dura para sempre Deus é fiel Deus é fiel Seu amor não falhará Deus é fiel Deus é fiel Posso confiar Deus é fiel Deus é fiel Seu amor não falhará Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel, seu amor não falhará. Deus é fiel, Deus é fiel, pode confiar. Deus é fiel, Deus é fiel, seu amor não falhará. Deus é fiel, Deus é fiel, posso confiar. E no dia mau eu não temerei, mesmo que tudo caia ao meu redor, sua palavra é fiel.